Fala, galerinha! Beleza? Pode ir aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, para falarmos um pouquinho da evolução do sacerdote no conteúdo de míticas. Esse é um momento bem propício para a gente falar desse tipo de assunto. Porque, né? Shadowlands está na sua reta final. Não vai ter mais nenhum patch que agregue tantas diferenças na jogabilidade dos atributos das classes. Então é algo assim que a gente pode dizer que dificilmente vai mudar. Até vir um 10.0, até vir um patch que nos introduza o conteúdo de Dragonflight. Então é um momento bacana para a gente conversar sobre evolução ao longo da item level para tu iniciar a tua jornada nas míticas, mas se tu gosta da temática do sacerdote, né? E assim, gente, eu já preciso começar esse vídeo falando que se tu é fã dessa temática aqui do sacerdote, qualquer uma das especializações, talvez não seja a melhor expansão para ti, tá? Eu já comentei isso em alguns outros vídeos, mas infelizmente o sacerdote não está muito legal como um todo na evolução mítica aqui em Shadowlands. Isso vem desde os primeiros patches, né? Vamos começar falando aqui sobre o DPS. Sacerdote Sombra, né? Para mim, uma das temáticas de classe mais legais de todas, na verdade é a mais legal. Eu acho muito bacana essa questão do seu... O cara é que ele é para ser sagrado, mas na verdade ele é sombrio, né? Usa o poder do caos, o poder das trevas, para causar dano na mente dos inimigos, eu acho uma temática muito legal. Só que assim, gente, o que acontece com ele, né? Questão de rotação, de adaptabilidade da classe, Tu pode conferir lá no meu vídeo como bater D. Não é difícil a rotação com ele, tá? Não é difícil aprender a jogar com ele. Tem alguns quesitos da forma do caos aqui, da Void Form, mas... Na maioria das classes aí de DPS à distância, é uma das coisas mais fáceis de aprender, tá? O problema é justamente a evolução dele. Lá no começo da expansão, ele estava viável e tu via bastante o Sacerdote Sombra jogando. Ele estava batendo bem contra o único alvo e contra a UE também. Isso falando na casa dos 180 de item level, tá? Então pode ser que tu comece com o Sacerdote Sombra e no recém-60 ele pareça muito bem. O que te engana, porque conforme os patches foram vindo, gente... O DPS dele, ó... Descolou. A galera decolou aqui, ó... E o Sacerdote Sombra ficou para trás. O DPS dele contra um único alvo, contra single target, segue sólido. Inclusive aumentando. Ele é um top 5 no dano contra um único alvo. Então conforme tu avança de item level, 200, 220, 260, 270... O dano dele contra um único alvo segue sendo muito bom, tá? Então daqui a pouco tu quer focar isso aqui em um conteúdo de Raid, de repente... Que é mais voltado para um único F1. Legal. Agora o AOE... Não, não, gente. Não tá legal. Principalmente comparando com outras classes AOEs que a gente tem aí, né? Alá Bruxo Destruição. Alá Mago Gélido. Que são outras classes que batem à distância. Que estão com o AOE muito mais forte que ele. Sendo que essas outras classes já tem mais utilidade para o grupo do que o Sacerdote, né? Nós estamos falando num DPS aqui. Que além do seu próprio DPS, não agrega muito mais o grupo. Enquanto que um Mago tem Heroísmo Bloodlust. Um Bruxo tem Ressurreição dentro de combate. Tem as Balinhas, tem Portal, tem Summon, né? Então o próprio Druida Equilíbrio tá com AOE bem melhor. Ora, tem Ressurreição dentro de combate. Tem as suas outras formas para ajudar. Então ele acaba sendo um híbrido não muito escolhido por conta disso. Eu, pessoalmente falando, se eu vejo um Sacerdote Sombra 270 e um Mago 270, eu vou aí no Mago. Sabe? Então tenham isso em mente, gente. Que infelizmente, se tu gosta da forma como ele dá DPS, tu vai ter que focar em conteúdo de um único alvo. Então, múltiplos alvos não bacana. Então ainda tem essa questão de não trazer mais tanta utilidade para o grupo. Falando de um grupo de 5 pessoas, né, gente? Então todo mundo que tá ali tem que agregar. Falando dos healers aqui, tá, gente? Eu vou falar primeiro do Sagrado. Que é o mais clássico aí. Talvez mais fácil de aprender. Jogabilidade padrão de healer à distância, né? Não vamos assim dizer que ele esteja fazendo um papel ruim nessa expansão. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o druida e o xamã estão fazendo o que ele faz melhor. O Sacerdote Sagrado, ele é o cara que cura em área, mas canhão de cura, né? Ele é um healer reativo. Então as pessoas tomaram dano. Tu vai lá com as tuas habilidades de curar em área e metralha cura na galera. Tem curas contra um único alvo, mas o teu foco mesmo é curar em área. Só que a mana dele é muito problemática pra fazer isso. Porque tudo é spam, né, gente? Tudo é metralhar cura, é metralhar prayer of healing, é metralhar heal, é metralhar das tuas palavras sagradas. Então ele é muito mais pesado no consumo de mana do que um xamã e do que um druida. O que torna ele mais difícil de, né? Parece que tu tem que estar sempre com o freio de mão puxado. Porque se tu metralhar o dedo da cura muito, falta combustível no final. Então, de novo, faz ele ser mais interessante pro ambiente de raid, onde tu tem outros healers te ajudando. E a coisa é um pouquinho mais fácil de pegar, né? Não fica tão assim nas pontas dos pés, né, todo o tempo. E falando do disciplina, né, gente? Aqui a gente tem uma luz do fim do turno pra quem quer fazer conteúdo de mítica com sacerdote. Só que é uma luz meio tinhosa. Porque, assim, desde quando o sacerdote disciplina se tornou viável pro conteúdo PVE. E, cara, nos remete lá na época de Pandaria. Antes disso, normalmente ele era uma especialização de healer pra PVP só. Desde essa época aí, ele é a classe, a especialização mais difícil de jogar de healer. Ponto. Ele tem uma jogabilidade única, colocando os escudos de Atonement na galera, replicando cura, em cima do que tu causa de DPS. Então tu tem que manter os bônus na galera, tu tem que causar dano, tu tem que monitorar o escudo do pessoal, o dano que tu tá causando, e bater cada vez mais, pra curar cada vez mais. De preferência, sem perder o teu foco, o teu direcionamento. O que faz com que o resto do teu grupo também tenha que ser sólido, gente. Porque, às vezes, tu pega aí, por exemplo, um tanque que gerencia bem a sua vida. Tipo, um cavaleiro da morte tá fazendo isso super bem, um monge tá fazendo isso super bem, e quase não precisa de cura. Tu pega um grupo de DPS que não tá rateando, não tá ficando em cima de fogo, tá cuidando dos afixos, o pessoal não precisa de muita cura. Então tu foca em dar DPS mesmo. A cura que respinga do teu DPS é mais do que suficiente pra dar conta. Agora, se tu pegar um grupo meio banana, de um tanque que não sabe se curar direito, e de DPS que estão toda hora tomando explosão, toda hora ficando em cima de fogo, a tua vida vai ser um inferno. Porque tu não tem cura direcionada, single target, foco em levantar um, dois, três, quatro caras. Ou mesmo uma cura Ué, pra levantar todo mundo. Não tem isso. Seu foco é dar dano e curar as pessoas passivamente. Então não tem essa de todo mundo baixou pra 10% do HP, cara, tu vai jogar o teclado pra cima, vai sair correndo. Então eu não quero assustar ninguém que goste, de repente, dessa temática aqui. Mas saiba que tu vai ter uma tarefa difícil em aprender como isso aqui funciona. Assiste lá o meu vídeo como curar de sacerdote de disciplina que tu vai ver como é. Mas é um cara que é viável por conta do DPS, justamente por conta disso. Como o teu foco é dar DPS, é perfeito pra alguém te trazer junto. Porque em Pedras Altas de Mítica, justamente tu já tem grupos que sabem mais o que estão fazendo, e o pessoal, né, quanto mais DPS, melhor. Então um sacerdote de disciplina, um paladino Glimmer of Light e um monge Pistweaver, né, que bate pra curar, são as melhores opções. Porque são os três DPS que mais causam dano. Principalmente esse cara aqui, o foco dele é causar o máximo de dano possível, porque tu replica mais pros teus escudos de autonomia. Então ele é perfeito pro conteúdo de Mítica. Porque o foco da pessoa que tá jogando com isso aqui é causar mais dano. Então vai ser um complemento fantástico pro grupo de Mítica a mais. Agora a pessoa vai ter que saber bem direitinho como essa classe funciona, porque senão as pessoas vão morrer. E tu se sente totalmente impotente porque tu não sabe o que fazer, né, não tem o que tu apertar pra dar conta do recado, né. Tu tem que estar sempre preparado, sempre prevenido, sempre com os escudos e sempre metralhando dano. Certo, gente? Então, finalizando aqui, vocês veem que quem gosta de sacerdote tá com um pouquinho de dificuldade nessa expansão, tá, gente? Dúvidas que posso ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve nesse canal se não tá inscrito. Deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça. Ajuda pra caramba pra crescer com esse canal. Se puder dar apoio pra virar membro, além de receber os vídeos antecipadamente, tu também tem acesso a vídeos exclusivos. Certinho, gente? Valeu! Abraço!